No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo de informações, vou começar pela primeira que é sobre as camisas novas do Grêmio, sobre o uniforme 3 a Celeste, quando é que vão voltar as vendas na loja oficial do Grêmio, na Grêmio Mania. Então galera, é o seguinte, é o seguinte, eu estava esperando que hoje eu ia ir lá na arena, eu ia estar comprando a camisa nova do Grêmio, ia colocar meu nome, tudo certinho, porém eu resolvi ligar né, eu não ia ir para lá sem saber se realmente de fato tinha chegado ou não. O que eu fiz? Telefonei e me passaram a seguinte informação e cara, sério, foi direto na arena do Grêmio, na Grêmio Mania da arena do Grêmio, então foi diretamente na loja da arena. Me falaram que as camisas, o novo lote de camisas vai estar chegando, adivinha, eu liguei achando que ia chegar hoje, ou teria chegado ontem né, que no site dizia a partir do dia 5 de outubro, o prazo para chegar é dezembro, dezembro. Aí eu falei, tá, mas peraí, é até dezembro ou dezembro que vai chegar lá? Não, o prazo é dezembro, dezembro que vai estar chegando. Foi essa informação, cara, eu não acreditei, eu falei, não, mas peraí, pode chegar, eu ia dizer, não, dezembro. Ah, não velho, não, eu não estou acreditando que o Grêmio não se preparou tanto, eles vão falar, beleza, aqui está faltando matéria-prima, não sei o que, tal, tal, tal. Só que, cara, se o Grêmio tivesse se preparado antes, muito antes, muito antes, tivesse deixado ali, reservado, tantas mil camisetas para ser vendida, aí a gente iria ter. Só que o Grêmio não acreditou na sua torcida, não acreditou no, 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 nas vendas, né, porque nos anos anteriores não tinham tantas vendas na terceira camisa. Porém, a Celeste, cara, e ainda mais essa com símbolo antigo, cara, se tivesse feito uma pesquisa, ou tivesse feito marketing antes, ia estourar ainda mais, tá ligado? E o negócio estourou, de qualquer forma, 10 mil vendas em 3, 4 dias, foi um absurdo, um absurdo. E ainda tem algumas lojas, né, que compraram, né, direto, pra, do Grêmio, pra vender, não vou falar o nome das lojas, mas lojas de esportes, as maiores lojas de esportes, aí vocês vão encontrar alguma coisa. Por exemplo, o meu tamanho, com a tamanho G, eu não encontro de quase nenhuma. Só que eu quero comprar direto na Grêmio Mania, porque tem o desconto de sócio. E tem muita gente que tá querendo esse desconto. Se eu for comprar numa outra loja aí, cara, eu não vou ter desconto. Porque daí é pela loja, não é pela Grêmio Mania, não é direto pelo Grêmio, é terceirizado. E esse que é o grande problema, cara, eu vou esperar, eu vou ter que esperar até dezembro pra ter minha camisa nova do Grêmio. Tem um sorteio lá na, na página, no meu Instagram, da camisa nova do Grêmio. O vencedor vai ter que estar ganhando a camisa, de repente, só em dezembro. Ou a gente vai ter que desembolsar um dinheiro a mais, comprando em uma loja terceira, pra estar pagando aí o sorteado. Que o sorteio, inclusive, vai sair hoje, lá na minha página, MarlonNTG. Na verdade, na página No Ataque, mas olhem aí meu Instagram. Vai no meu story aí, do MarlonNTG. E lá no meu story vai ter o link, né, o post direto do sorteio. É impressionante, mas é verdade. A camisa nova do Grêmio não é realidade pra nós, torcedores, agora, direto na Grêmio Mania. Vamos ter que aguardar mais um pouco. E eu achei impressionante pelo fato de, cara, é a camisa, uma das camisas mais cobiçadas dos últimos tempos. E a gente vai ficar aí dois, três meses sem ela. Complicado. A outra notícia, galera. Tá circulando muito aí pelas redes. É o seguinte. Luan. Isso. O Luan, galera. Tem muita gente aí que, nossa, tava falando. Eu também achei, né. Podia ser verdade, porque tava circulando nas redes. Que o Luan tava com depressão e tudo mais. A gente veio aqui só pra esclarecer os fatos. O Luan não tá com depressão, tá? Ele deixou bem claro isso no post dele, no story, lá no Instagram. Vou até mostrar aqui pra vocês como é que foi essa divulgação do Luan, né. No Instagram, que ele falou muito claramente que ele não tá com depressão e não teve essa conversa com essa amiga torcedora dele falando que ele tava mal no Corinthians e tudo mais. Diz ele que não é real essa parte, né. Mas tá aqui, então, pra esclarecer os fatos. Ele disse o seguinte. Deixa eu aumentar um pouquinho a tela aqui pra vocês conseguirem enxergar um pouquinho melhor. Que ele fala assim, ó. Fala, galera. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos que me apoiam e torcem por mim. Em segundo lugar, é importante dizer que são falsas as notícias de que eu estaria com qualquer depressão ou qualquer print de conversa minha com qualquer pessoa sobre isso. É mentira. Depressão é coisa séria e não devemos ser levianos sobre isso. Estamos todos trabalhando para dar o melhor para o Corinthians. Tamo junto. Então, ele declarou isso. Botou nas redes sociais. Não vamos colocar essa mensagem de que ele tá em depressão e tal. Porque isso é uma coisa muito séria e, de fato, agora ele não está. Porém, também temos uma outra notícia mais atualizada agora. Que é de protestos lá na Arena Corinthians. Protestos muito maldosos, né, galera. Muito maldosos. Mais uma vez, aí a torcida do Corinthians pegando no pé do Luan. Que foi o seguinte. Eles falaram. Alô, Luan, vai. O Coringão não precisa de você. Luan, fora do timão. E aí, aqui foi a página do FBI Tricolor. Podem seguir também lá eles que estão sempre postando coisas interessantes. E eles colocaram, então, né, mano. Protestaram não só o Luan, mas protestaram de diversos jogadores. A torcida do Corinthians tá bem indignada. Só que com o Luan tá pegando um pouco pesado. É o que eu tô achando. Tá pegando um pouco pesado. E ele não tá se sentindo feliz lá. Isso é um fato, galera. Isso é um fato. Ele não tá se sentindo feliz lá. Não tá conseguindo desempenhar o futebol dele. E a torcida do Grêmio ainda pede a volta dele. Tem uma parte que não. Tem uma parte que sim. Mas, sinceramente, galera. Entre Robinho e Luan, eu ainda acredito mais no Luan, tá? E se fosse pra recuperar um ídolo, Luan estaria aí em primeiro da fila. Por tudo que ele fez pelo Grêmio aí. Mas, eu sei que não é o caso agora. E aí, a gente precisa contratar alguém urgente. E o Luan é um valor totalmente acima aí do que o Grêmio pretende gastar por enquanto. Então, a gente vai ver aí no que vai acontecer. Beleza? E sobre o jogo de amanhã. Grêmio e Curitiba. Pintou desfalque, galera. Pintou desfalque. O Alisson aí vai ser preservado. Ele fez o exame médico. Não parece estar no 100%. Então, por essa questão dele ser poupado, mesmo depois do exame médico, o Grêmio não vai estar contando com o Alisson nessa partida. O que me leva a crer que o Renato vai colocar um outro jogador de ataque no lugar. Muitos falam em Robinho. Tanto é que na gaúcha, ZH aqui, falam que o Robinho pode ser o substituto. Porém, galera. Eu, se fosse o Renato, arriscaria botar o Ferreirinha titular. Começar com o Ferreirinha para ver o que vai acontecer. O jogador tem habilidade. O jogador é bom. Ele precisa dessa cancha. Precisa dessa experiência. Precisa começar a se entrosar com o time titular. Começar jogando. Para a gente ver a que ponto ele pode chegar. Então, minha opinião é que seria o Ferreirinha o melhor substituto. para o Alisson no momento. César Cidadias falou em 3-5-2. Que o Renato poderia usar agora o 3-5-2. Com três zagueiros. Não acho que seria uma boa. Minha opinião. Eu acho que teria que manter esse time. Colocar o Ferreirinha. Porque aí pode ter uma surpresa positiva. É o que... A minha opinião, né? Eu queria saber de vocês o que vocês acham que o Renato deveria fazer. Então, o que a gente fala aqui, cara? Lesionados. Léo Gomes ainda. O Guilherme Guedes. O Alisson, então, está com status dependente do exame médico. Mas, a princípio, vai ser poupado. Com o vídeo dezenove, está o Jeromel, o Kahneman e também o Jean-Pierre. Suspenso está o Bruno Cortes. E pendurados, Lucas Silva, Matheusinho e Diego Souza. Então, a gente vai ter aí alguns esfalques nesse jogo também, né? Como a gente já era previsto a maioria. E o Alisson aí é a grande surpresa aí de esfalque. Vamos ver no que vai acontecer. Eu queria muito o Ferreirinha. Se o Ferreirinha aparecer aí como titular, cara, sério. Eu vou soltar um foguete, mano. Soltar um foguete. Bem na moral. E espero que o Renato se surpreenda aí com esse time agora, velho. Mas eu tenho quase certeza que vai ser o Robinho mesmo. Vai entrar, vai acabar entrando o Robinho. Mas, possivelmente, o Ferreirinha ainda consiga entrar nesse jogo mesmo como reserva, né? E agora vamos dar os salves, galera. Para vocês que comentaram o último vídeo, responderam o primeiro comentário. Sempre quando eu faço no primeiro comentário, vocês têm que responder lá para dar legal os comentários, né, galera? Os salves. Então, isso aí. Um salve para todos vocês aí. Pedro Vassoler, WTF Guizzi, Cebolinha, Omito... Pera, pera. Para de falar, máquina. Cebolinha, Omito, Samuel Morinelli, Lucas Marques de Araújo, Ed Couto, Marcos Vitorio, Fisco, Fabiano Teixeira, Eduardo Spessato, Beleboni, Lucas Silveira dos Santos, Arthur Jason, Rauchild, César Arthur, Richard VN, Rick Spike Stars, Gabriel Borba, Maurício Feliponi, o irmão do Gabriel Borba, Matheus Borba. Um salve para Santa Rita, Paraguai. O GuigoYT, Regis Maregali, Brian Vitor, Azevedo. Salve, salve. Como é que é? Um salve em todos os vídeos. Gosto muito do seu canal, sou seu fã. Valeu, Brian. Tamo junto. Pablo Martim, Grêmio Gremista, Murilo Bonato, Bruno Silveira, Bruno Basso e Grêmio M903. Tamo junto. Salve, salve. O cara falou que gosta muito do meu trabalho. Quer um salve por favorzinho. É nóis, irmão. Muito obrigado por acompanhar. E, mano, o vídeo vai ficando por aqui. Se inscrevam no canal para dar aquela fortalecida monstruosa e para a gente tentar chegar nos 200 mil inscritos o quanto antes. Beleza? E não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. Hoje tem sorteio lá na página do No Ataque. Mas me sigam lá, Marlonetg. Vai estar no meu story e o post oficial do sorteio. Cliquem lá para vocês tentarem ganhar, né? Então é isso aí. No AtegFoot e no Twitter também. Fechou, gurizada? Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tamo junto. Falou e fui. E aí E aí E aí